Comprei, paguei, porém a Shopee não identificou ainda o meu pagamento E agora o que eu faço, como que eu faço, vamos embora mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho, marque sempre todas as notificações Caso de qualquer dúvida ou comentário, aqui é Rafael Andrade Se a Shopee não identificou ainda o seu pagamento, você vai ter que aguardar Quanto mais rápido você faz o seu pagamento, melhor Mas quem vai realmente liberar o seu produto vai ser o pessoal da Shopee Então eles tem que identificar o seu pagamento, tá? A melhor opção que você tem dentro da Shopee, dentro de qualquer outro site É você estar adicionando um cartão de crédito Porque o cartão de crédito é a compra mais segura que estamos tendo na atualidade Aqui dentro do Brasil, pra você estar fazendo compras, tá? Então a melhor opção é sempre você ter um cartão de crédito já adicionado lá dentro Pra fazer a compra, mas se você não tem, pague o boleto o mais breve possível Mesmo que o PicPay seja a empresa que você pagou e que já foi pago O Shopee tem que indicar pra você que foi pago e o eBanks tem que indicar Bom, aqui foi Rafael Andrade, gratidão primeiramente a Deus Se inscreva no canal e deixe o seu joinha aí Grande abraço, fui!